Jabote Cabarril, ela tem cabeça de vantagem, meio corpo, um corpo inteiro, a luta é pela segunda Jabote Cabarril, um corpo inteiro, cruza uma faixa final, primeiro para Jabote Cabarril Segundo entre Hudson Bay, na hora, depois Crape Suzete e as demais Anunciamos a facina de vitória para cinco Jabote Cabarril, numa pule astronômica